Música No Brasil a corda só arrebenta pro lado mais fraco Principalmente se você for preto, pobre e morar em uma comunidade Onde os governantes só aparecem em época de campanha eleitoral Meu nome é Gregório Carlos da Silva Sou filho de lavrador e lavadeiro Nunca tive muitas oportunidades na vida Na escola sempre fui alvo de gozações Que hoje os hipócritas da sociedade chamam de bullying Na minha época eu resolvia tudo na porrada Nunca cheguei a sair da primeira série Aprendi a ler e escrever com um traficante que me adotou aos 8 anos de idade Eu tive que aprender tudo na marra Fazer conta de cabeça para vender bagulho pros filhos dos bacana Na porta das faculdades Um dos piores nóia que já conheci Era filho de um deputado E meu maior erro foi especializar em entradas e saídas estratégicas de repartições públicas Sempre com algum valor na mão Trocando em miúdos Eu era um dos melhores ladrões na minha categoria Por isso ganhei o apelido de grego O ninja Um dia resolvi mudar de vida E abandonar o chefe da boca para quem eu trabalhava Talvez foi meu erro O mundo do tráfico cobra E cobra caro Perdi tudo o que tinha de mais precioso em minha vida Minha mulher e minha filhinha Foi aí que conheci as letras do crime E começou a minha vingança Minha mulher e minha filhinha Minha mulher e minha filhinha Esses são as amas! É o Cristo! É o Senhor! É o Senhor! Tei que seus bras! Você tem que ser sagrado! Tei que ficaram no comoás visto a Agora buscar você a sido na voucher de 물어�ia! Que levaram para a água através de suas portas! Seulник Super Bowl com adquiro do fogo no futuro. A CIDADE NO BRASIL